Hello everybody! How are you? I am teacher Juliana. Vamos para a nossa English class com 40 grade. Vamos para a nossa aula de inglês com a turma do quarto ano, relembrar as partes do corpo e da nossa cabeça. Lá no book, na page 74, vamos lá, 74, vocês têm que fazer o nome das partes do body e aqui embaixo da head, ok? Identify the face parts. Essa atividade nós vamos fazer juntos agora com as respostas. Vou abrir aqui para vocês. Ah, lá! Começa a teacher, né? Legal, hein? Então, aqui em cima, a letter A é tudo aqui. Nós temos a head. Mas se alguma criança identificou essa setinha aqui como o hair, que é o cabelo, também não tem problema, ok? Logo embaixo, o letter B, que ela está apontando o finger. A hand, que é a mão, wrist, que é o punho, arm, que é o braço, elbow, cotovelo, waist, que é a cintura, o quadril, H, edge, knee, que é o nosso joelho, e toy, que é o nosso dedão do pé, foot, que é o nosso pé, K, neck, nosso pescoço, shoulder, ombro, belly button, umbigo, leg, nossa perna, ankle, o calcanhar, ok? Para você fazer a correção dessa atividade, ver se você escreveu bem certinho, você dá um pause nessa tela, para você terminar aí a sua escrita, combinado? Então, vamos para o number 5, aqui o exercício 5, lá da page 74, 74. Vamos agora ver as partes da nossa face, do nosso rosto. Então, nós temos aqui o hair, que é o cabelo. Nose, o nariz. Cheek, a nossa bochecha. Tongue, nossa língua. Cheek, chin, queixo. Eyebrow, sobrancelha. Forehead, a nossa testa. Eye, olhos. Ear, orelha. Tooth, dentes. Mouth, boca. Novamente, você também dá um pause nessa tela, para você fazer a escrita da palavrinha corretamente, tá bom? Vou lá para o nosso book. E vamos para a page 75. How do you feel today? Como que você está se sentindo hoje? How do you feel today? Como você está se sentindo hoje? Sleepy, happy, afraid, com medo. Como que você está se sentindo? Vamos ver algumas características aqui? Primeiro, nós vamos ler e ver juntos. E depois, nós vamos ouvir o áudio que tem no seu livro digital. Combinado? Então, olha lá. They are dizzy. Olha lá, está meio confuso. Estão agitados. Estão agitados. They are scared. Assustado. Ele está sem graça. Parece a palavra embaraçado do português, né? Está sem graça. Está surpresa. She is surpresa. Está surpresa. She is angry. Está brava. Aqui é o angry. O hungry é de fome. Angry, de brava. Ok? She is happy. I am happy today. He is bored. Ele está chateado. He is worried. Está preocupado. He is sad. Triste. The baby is asleep. Ele está com sono. Olha lá. Vamos ouvir o áudio? Então, vamos lá. They are dizzy. They are excited. They are scared. He is embarrassed. She is surprised. She is angry. She is happy. He is bored. He is worried. He is worried. Então, e aí? Nice? Very good. Treinaram? Muito bem. Então, agora você vai me responder aí. How do you feel today? Como que você está hoje? De acordo com essas características que nós vimos. Are you bored? Are you worried? Preocupado? Are you sleep? Com sono. Are you happy? Like me. I am happy today. Vamos lá? Continue. Então, de acordo com o que nós já vimos, vamos escrever agora os nossos feelings, os nossos sentimentos. Então, vamos ver aqui. A letter A. He is sad. Perfect. Ele está triste. Ele está confuso. Ele está confuso. A letter C. He is sleepy. Sleepy. Com sono. A letter D. She is embarrassed. Está embaraçada. Está envergonhada. Embaraçada, né? Embaraçada. Letter E. She is bored. Chateada. Letter F. She is angry. Está brava. Angry. Agora, no number two, você vai falar sobre você. How do you feel? Como você está? Você vai escrever. Today I feel. Vou falar de mim. I'm happy. E aqui eu vou me desenhar. Happy. Vou fazer aqui, ó. Eu estou de batom vermelho. Meus olhos. Brown. Fazer aqui. Happy. Happy. Meu nariz. My nose. My mouth. My eyes. Ó. It's your turn. É sua vez agora, hein? E aí você vai colocar. Today I feel happy. E vai completar aqui também. Today. Day. A sua family, por exemplo. Como que vocês estão se sentindo hoje? Vão colocar também. Certo? E o learn. Learn is fun. Vocês vão lá na page nine do material extra. Lá do material que vocês têm para brincar. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês olharem. E aí vocês vão identificar na page nine. Lá do material de apoio. E vocês vão fazer. How do they feel today? Como que eles estão ali? Happy. Scared. Bored. Vocês vão escrever de acordo com o que vocês perceberam como eles estão. Ok? Agora nós vamos aqui na nossa outra atividade. Vou abrir para vocês. How do you feel today? Tem um poema aqui. Read the poem and draw the feelings. Aí vocês estão vendo que as faces estão sem o resto. Falta o olho. Falta as partes que vai identificar como eles estão se sentindo. Eu fiz de uma forma diferente. Mas aí vocês vão poder desenhar as faces. Combinado? Então olha lá. Vai dar um pause na tela. Vai copiar o poem. E aí depois vai fazer as faces do lado. Então olha lá. My feelings. Sometimes I'm angry. Sometimes I'm not. Olha lá. Angry. Às vezes eu estou brava. Às vezes não. Sometimes I'm happy. That happens a lot. Às vezes eu estou feliz. Que acontece muito. Sometimes I'm scared. I don't like to be. Às vezes eu me assusto, mas eu não gosto. Sometimes I'm sad. But that's ok with me. Às vezes eu estou triste, mas tudo bem. Sometimes I'm sleepy. And other times I'm dizzy. Sometimes I'm surprised. Do you feel that way too? So many feelings inside, you see? Muitos sentimentos tem dentro da gente. Vocês perceberam? And I like these feelings because they are me. Mas eu gosto desses sentimentos porque eles me representam. Eles são quem eu sou. Conforme eu estou durante o dia. Olha que poeminha legal. Para vocês escreverem aí no seu caderno, no seu notebook. Copia o poeminha e faz as faces do lado. Pode fazer do seu jeito. Se você quiser imprimir os emojis e colocar do lado, ok. Se você quiser fazer o desenho com lápis de cor, ok também. Certo, turminha? Então, por hoje é isso. Nos vemos em breve para a nossa next class. See you. Bye, bye. Bye. Bye.